Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, estou aqui para mais um episódio da nossa campanha de Victoria 2 jogando com os Estados Unidos, nossa campanha barra tutorial E galera, eu já toquei um pouquinho no assunto, mas eu vou falar de novo do porquê que eu escolhi o nosso melhor general de ataque para esse stack aqui ao invés desse stack de 60 Eu já comentei com vocês que a infantaria é uma unidade de defesa, enquanto guardas são unidades de ataque Repare a diferença de ataque, o guarda tem 9 de ataque e a infantaria tem 7, o guarda tem 6 de defesa e a infantaria tem 8 Então essa é a principal diferença entre essas duas unidades As cavalarias se diferem um pouquinho também, mas eu acabo sempre usando o Russars Porque o Russars, primeiro, no final do jogo, ele vai se equiparar aos demais cavalos, mas ele vai ter 3 de reconhecimento Na verdade até mais, eu acho que ele chega a 4 de reconhecimento Então ele é uma unidade excelente E por isso que eu monto unidades assim Mais pra frente, eu montaria unidades com guardas, com tanques Repare, tanques tem 16 de ataque e 1 de siege É extraordinário, substitui os engenheiros E guardas, tanques e Russars, se não me engano Essa seria o meu stack de ataque Agora o meu stack de defesa seria infantarias, normais Engenheiros, que tem uma boa defesa Mais somados a airplanes Airplanes entram no lugar dos cavalos Porque ele tem reconhecências e ele tem defesa muito alta É isso, os stacks basicamente são esses Obviamente todos eles compostos de artilharias também Artilharia sempre entra, tá bom? Então por isso que eu fiz essa diferença aqui Inclusive eu vou trocar esses dois caras de lado A gente tá em 1º de janeiro E... na verdade Você chega lá que dia? Dia 8 Chega lá E eu vou atacar esses caras de forma de... De forma diferente Esse stack de 60 vai pegar esse de 30 Esse stack aqui vai pegar esse de 24 E nós vamos tentar Ganhar a guerra do império chinês Simplesmente destruindo soldados Acho que é isso Ok Vamos lá Dito a estratégia Vamos esperar nosso soldado chegar lá No dia 8 Perfeito Ok Hora de declarar a guerra Não em você, mas na China Vamos dar uma olhada aqui Pra garantir Que eu posso perder o foco aqui Legal friendly Ok Peru Neutro Friendly na esfera em neutro Neutro Eu caí pra neutro na Holanda Meu Deus Por dial aqui na Grécia Ok No México Ninguém tá mexendo Exatamente Brasil tá na esfera Você tá na esfera De um friend Tá tranquilo Por enquanto Ah não Eu quero declarar a guerra na China China é o seguinte Eu quero declarar a guerra Demand concession Eu quero Caramba É Sanzou Né? Vamos ver isso aqui Suzou Suzou Quero essa região aqui Então China Declarar a guerra Demand concession Suzou Eu vou chamar todos os meus aliados Alguém vai rejeitar? Eu não aceito Meu Deus Ninguém vai aceitar Ninguém vai aceitar Todo mundo acha loucura Esse movimento que eu tô fazendo aqui Já que ninguém vai aceitar Então eu não vou chamar Simplesmente pra perder minhas alianças Não vale a pena Certo? Ok Vamos lá Loucura do Aka Vamos ver se vai dar certo O stack de 60 Ele é mais rápido Eu quero mandar pra cá Esse outro stack Eu quero mandar pra cá Perfeito Peguei esses caras Oh no Esse cara já vai correr Peguei os caras Dali de cima Infelizmente esse cara aqui Eu não vou conseguir pegar Talvez vim pra cá Mano Meu Deus Já deu um stack de 75 É muito soldado Muito soldado Você na verdade Eu quero que você venha pra cá É muito soldado Vai chegar lá Tá perigoso Tem soldado demais lá do outro lado Quer saber? Segurar um pouquinho Fica quieto aí Deixa eu ver essa guerra aqui acontecer Ok O cara que sai no dia 19 Se eu for pra lá Eu chego no dia 17 Então está tranquilo Vou tentar pegar aqueles soldados lá Perfeito Espera que 3, 4, etc Meu Deus do céu Ah Ah Fora que tem soldados aqui atrás também Holy crap É muito soldado Vamos ver como é que está a guerra aqui 8% A gente tem que destruir soldados O mais rápido possível aqui Então eles estão sofrendo baixa Perfeito Ah Isso aqui é um exército de ataque Eu estou defendendo aqui Isso é ruim Isso é bem ruim Tudo bem Quero ir pra cá Os caras estão me atacando Tá bom Eu consegui lidar bem aqui com o exército deles Aparentemente Aparentemente Meu Deus 3 de ataque Meu Deus Olha isso Olha isso aqui Eu estou com um stackzinho aqui Lutando contra um stack gigantesco dos caras Esses caras que vão perder Tá bom Tá bom Tá bom É bem ruim É bem ruim Não me parece Nós vamos ganhar essa guerra aqui galera Oh não Oh não Oh não Oh não Tá Vou pegar esses caras Trazer aqui pra baixo Perdi pouquinho Não sei se vocês repararam Mas pedi pouco de war score ali Simplesmente eu vou correr Bater em retirada Enquanto eu estou batendo em retirada Esses caras não vão me pegar Então a gente está tranquilo Vou usar esses barcos aqui pra Ah Falando em barcos Eu preciso Investir dinheiro nos barcos agora Meu Deus Por que a gente vai ficar tão negativo assim? Fato vai Eu preciso do meu colonial power Bom Vamos ficar de olho se a gente vai perder ou ganhar dinheiro Fica de olho Não sei Vou botar meus exércitos Tentar recuperar um pouquinho Meus stacks Tá vendo? Os stacks estão bem avariados Depois eu vou reunir em um só Com o máximo poder de ataque E vou tentar atacar esses caras Só pra ter uma ideia Rina Quanto Eu preciso de 12 de war É Vocês ainda não aceitam Não Eu tenho 12 Eu preciso de 20 Tá Não é tão difícil Não é tão difícil Eu quase consegui ali De cara Oh no Holy Crap Holy Crap Que revolta é essa? Anarco liberais Meu Deus É Definitivamente eu não vou conseguir Cuidar disso aqui Enfim Voltar aqui pra nossa guerra Deixa os rebeldes ganhando lá Iris variris Tá Saiam daí por favor Rui se recuperando Caramba Com aquela rebelião Não sei se eu vou conseguir Me recuperar É bem ruim Péssima hora Turam É Na verdade Comércio Economic Responsibility Péssima hora Tem zesta aqui embaixo? Não Tem a Coreia ali Meu Deus do céu Eu deveria tá Matando esses caras também Foi uma rebelião gigantesca aqui É Nós vamos perder Essa rebelião Isso é um fato Que isso? 12 prestígio Eu vou ganhar Quero ganhar Tomando Ok Tomando Tomando General morreu Fiquei com É Deveria ter ficado com 5 de ataque Mas Ok Esses caras não tão se recuperando Na verdade Se recuperaram um pouco Vou esperar mais um mês aqui Tô perdendo muito dinheiro Deixa eu ter uma ideia 11% Tá Começar a pegar os exércitos Daqui a pouco Desandando no meu território É um pouco melhor pra mim Julio Mas isso aqui me preocupa Me preocupa Definitivamente eu vou perder Pra esses caras Não tem Nem chance De eu ganhar desses caras O mais que eu cuide Deles aqui Aqui vai ser impossível Meu Deus Caramba Mais um mês Mais um mês Por favor Eu vou perder Um pouquinho de prestígio De alterar Mas Eles Olha eles Cadê caramba Estão mais em cima Será Um Um Três Nada Não 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 Ah Ataque 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 Um Não Pouco Não Não Será que foi o general Que morreu também Pode ter sido Acontecido Então vamos lá Vamos ser mesmo Vamos lá Perdi Ok Meu Deus do céu Deveria ter prestado atenção Um pouquinho na minha militância Ter usado Meu poder de De fazer surpresas Nesses caras E coisas desse tipo Os texanos aqui Por favor saiam Esses caras Para o mínimo age É isso que vocês querem? É o mínimo age É bom Não seja por isso Eu passo Essa reforma O mínimo age É isso aqui Ok Passei E aí E aí rebelião Rebelião sem causa Estão indo embora Ok De fato Eles estão desaparecendo Devagar Ok Vamos ficar de olho Nisso aqui Olha isso aqui Olha os caras correndo Vamos ver se agora Vai dar certo Pelo menos Eu não estou tomando Dano de flank Aqui Porque agora vai dar certo O fato de não tomar dano de flank Faz muita diferença Faz uma diferença Enorme Provavelmente com isso aqui Nós vamos ganhar a guerra Dead Flash Points Atenção por que? Atenção no Condor T. Grey O que que é isso? Onde é isso? Condor T. Grey Whatever Flash Points Ok Come on Come on Vai vir mais soldados aqui Eles perderiam 23 de War Scores Só aqui Vou retomar aquilo ali E Vou tentar fazer paz Na verdade Pera chinês Eu não consigo adicionar War Goal Provavelmente não vou conseguir tão cedo Eu prefiro Propor paz Vocês ainda não vão aceitar Oh no Eles não vão aceitar Porque eu simplesmente Não tomei aquele lugar lá Vai ser bem complicado isso aqui Relação com a UGero Perder 5 de Prestígio Etc Bom Eu não gosto da UGero Então Whatever Deixa eu retomar isso aqui Rapidinho Eles deveriam ir embora Eu já fiz o mínimo eixo Meu Deus do céu Que caos Estamos em outubro Eu ainda não descobri Colonial Negotiation Deixa eu garantir Talvez eu saí clicando Não vi Alguma potência tem Não também Ok 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 Subro Ok Ok Próximo disso Espera um pouquinho Vai Sofrendo 5 de atrição Aqui Melhor ir pra cima deles Ok Peguei eles ali Aparentemente eles não vão querer se defender Vamos ver se tá tudo coberto Fica muito mais fácil ganhar desses caras Por que que vocês não aceitariam a proposta de paz Vocês não aceitariam Por que Tá vendo Me diga Por que vocês não aceitariam Deveriam aceitar Enquanto ainda resta tempo Estão em novembro Vou pra cima desses caras aqui Estão nem Floresta Estão indo pra cima Estou Um monte de exército ali agora Sofri dois penalidades Mas Who cares O cara nem defesa tem Então sempre tem um De bônus ali no roll de ataque Está tranquilo Coisa que tá complicada Isso aqui tá extremamente complicado Ok A China vai Entregar Suzou Perfeito Perfeito Era isso que eu queria Perifinês Muito obrigado Isso aqui é meu Tá Saia daí Eu quero uma base naval Pode ser aqui mesmo Pode ser aqui Base naval E quero Railroads aqui Bom Talvez eu tenha Tempo De salvar A minha Uou Peraí Tem um problema aqui Preciso de base naval Não tem base naval aqui? Sério? What? Não tem base naval aqui Acredito nisso Acredito nisso Oh no Isso é grave É É bem grave Não vou poder me recuperar aqui Talvez a Espanha tenha Base naval aqui Ela tem uma Ela tem uma Vou ter que olhar Não adianta Ela tem uma base naval Tem a railroad E a base naval Tá Aqui em Manila Com vocês Vem aqui pra Manila Por favor Esperem lá um pouquinho É Eu realmente não sei Se eu vou conseguir Recuperar isso aqui É preocupante Extremamente preocupante Talvez o que eu devesse fazer É Primeiramente Reunir esses exércitos aqui É pra um Washington Ok Aliança da Espanha Por favor Ok Tá bom Colonial negotiations Vamos ficar de olho nisso Precisamos de colonial negotiations Navy arm Alguém já descobriu? Não Não Então tá tranquilo Por enquanto Tá tranquilo Ah Crap Esses soldados aqui Vou fazer uma coisa Quero todos os guardas Eu quero Dois engenheiros Os dois ressorts E Algumas Artilharias Deve ter 48 mil Mais uma artilharia Por favor É Mais uma artilharia Ok Ok Então Esses caras aqui Eu fiz Venho pra cá Os outros caras Venho pra cá E eu vou habilitar Caçar reberto Pra você Os barcos aqui Não tão se recuperando Quer dizer Ainda não passou Um ano Então tudo bem A invenção Se vier Ela vem agora Ela é De ano em ano Tomara que venha Tomara que venha Opa Não vem Crap É de mês em mês Sorry Falei errado Quando eu negocia Alguém já descobriu Não Tá bom Esses barcos aqui Se recuperaram um pouco Eu preciso deles Urgentemente Por favor Eu vou pegar Esses exércitos aqui Esses aqui se recuperaram Perfeito 99 de Cid Provavelmente um Não 99 de Cid Mesmo Que coisa Tomara Precisamos nos salvar Lá do outro lado Ok Você Por favor Entre aí Esses barcos Vem pra cá Depois pra cá Pra cá Depois pra E você Poderia por favor Me dar acesso militar Vocês não aceitariam Sério Talvez eu tenha perdido Caras aqui Em Portugal Tá ok Grécia Tá ok Isso aqui Tá ok Isso aqui Tá ok Isso aqui Tá ok Beleza Quer dizer Ovalha Tá neutro Ok Nosso barcos Você Chegar ali E vai chegar Talvez Aqui mesmo Perfeito É isso aí Dali eu vou Mandar aqueles caras Caçarem Esses outros Aqui Retomando Isso aqui Beleza Isso aqui é ruim Tá Ficar retomando Não é Não é boa coisa Não Eles tem que destruir Mesmo os exércitos A população rica Vai ganhar consciência E se tornar mais socialista Pode ser Vamos ver o socialismo Aqui galera Ok E aí O que você vai fazer Então vai desse lado Você não está com Seja eficiência nenhuma Eu acho que eu prefiro Que você Vem destruir Esses caras Eu prefiro isso Esses caras aqui Vão Não dar problema Que coisa galera Eu estou perdendo Bastante dinheiro Aqui Tá vendo Provavelmente Eu vou ter que Diminuir um pouquinho O meu investimento Aqui nos barcos Perder pontos Mas É a verdade Atenção De esse pool Isso aqui tá ok E A galera Quer Esses movimentos Querem Liberação Ah Isso aqui É perigoso É muito perigoso Estão surpresas Isso aqui Definitivamente Eu não quero Que isso estore Pelo amor de Deus Prato de Deneva Não Essas reformas 0,8 0,08 Então Tá tranquilo Ok Isso aí Barcos E vocês Vou dar uma olhada Aqui nas nossas Fábricas Novamente Até porque faz um tempo Que eu não olho Evolui essa aqui De Paper Mill Também Aqui em Ohio Tá muito bem Eu vou continuar Investindo nessa fábrica De De Machine Sparks Machine Sparks É uma fábrica Que você vai usar Do início Ao fim do jogo Aqui tá tudo tranquilo Deve ser aumentar Essas duas Bom Por enquanto não Kentucky Parece que encorajar Aqui em Kentucky Não tá valendo a pena E nós É que nós perdemos Algumas pessoas Ali pro Pra maldita Rebelião Então Filiz Olha Filiz Dá uma olhada Aqui de novo O fluido Aqui Meu Deus Você ainda tá Muito longe Eu não vou conseguir Me safar dessa Tenho Quase certeza Que não Tenho quase certeza Que não Perfeito Deixa eu ver pra cá Com quase certeza Que eu não vou Me safar disso aqui Eu sou com o Uruguai Ok Alguém descobriu A maldita Colonial Negotiation Ainda não Tá quase pegando Economic Responsibility E ainda não descobrimos Colonial Negotiation Fala aí Colonial Negotiation Nossa Base Naval Aqui Como é que tá Nível 3 Perfeito E aqui Ainda nem começou A construir Ok Isso é bem preocupante Isso aqui É bem preocupante Esses 30 Redimentos Esses 24 Aqui Demorou um pouquinho Eles ganharem Eles terem o poder Que eles precisam Pra nos Obrigar a qualquer coisa E Socialistas Ai Ai O que já tá no poder Já é o partido Democrático Já É conservador É o mesmo De sempre Mas Nós estamos mudando Um pouquinho A ideologia de voto Tá vendo 25% Já tá Meio A meio Liberal Ainda maior Mas É possível É possível Aumentar A relação Deflamático Esses caras Quero dar uma olhada A cidade Colômbia O que que tá acontecendo Aqui? Tão em guerra Perfeito Quero dar uma olhada Aqui De novo Busca Talquem Que talquem Friend Estão indo em portugal Esfera Em nada Neutro Aqui Pé desses caras Vai ser difícil Corrigir O verso Esfera Na grécia Na grécia Esfera Na esfera E aqui Tá na esfera Para E eu sou neutro Meu Deus No entanto Que indo Na grécia De novo Esse exército Aqui Ele tá indo Bem Agora O que que você vai fazer? Não Eu quero que você Venha cuidar Desses caras Talvez Depois desses Alguma coisa Assim Agora esses Aqui Me preocupam Um pouco Uou Finalmente Tá vendo Nossa Frota Falando em frota Deixa eu construir Mais exércitos Aqui E eu quero Na África Na Ásia Eu quero Isso aqui Na Ásia Eu quero Alguns ressorts Também Perfeito Perfeito Vocês Por favor Vão pra cá Depois vão tomar Conta desses Caras Depois desses Caras Isso aí 4 maio Acho que você vai Fazer replanagement Aqui Certo Deveria Pelo menos Ok 51 Quase Todo mundo No máximo Dar um jeito Nisso aqui Sofrendo um pouquinho De atrição Ali O que é ruim 34 Que me preocupam Tô indo pra onde? Pra cá? Sério? Como quer Tá bom? Cheguei? Chega que dia? Primeiro Perfeito Chegaram lá Comigo atacando Eu deveria ter Bônus de ataque Esse cara Aqui tem bônus de defesa Maldito Fábricas Fábricas Não tô podendo investir Nisso aqui Por quê? Estranho Isso aqui Eles têm Mais dinheiro Do que o necessário Bem estranho Vamos ver Vamos olhar de novo Tecnologia Alguém descobriu Cronel Negotiations? Eu preciso muito Ser o primeiro Muito Eu vou mudar Tá Eu quero mudar Esse Vou ficar quieto Eu não consigo mudar O Para Ok Agora eu consigo Quero colocar o cara De ataque E de Speed Tuto 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 Cadê? Tinha um cara De 3 de ataque E muito speed O cara ali Já serve Mas Com certeza Tinha um cara De 3 de ataque Vamos lá Tinha um cara De 3 de ataque Aqui Nossa defesa Será que não vai ter? 2 de ataque Mais nada 2 de ataque Mais nada Eu prefiro Eu prefiro Uou Esse cara aqui Tem 40 de speed Definitivamente é você Ahn Pega aquele cara De embaixo Deixa eu ver Hum Vou até Habilitar isso aqui Beleza Controlamos né Controlamos a rebelião Foi complicado Mas controlamos Preciso de grana É Tô ganhando dinheiro ali Ahn Isso aqui tá ok Talvez eu devesse Tentar investir aqui Um pouquinho mais Tento Ali Uou Machine guns Uou Mas não peguei A porcaria do Colonial Negotiation Tá Isso aqui vai terminar Eu acho que no próximo mês Agora a gente vai pegar Bem provável A gente não pegar Tá Então Por enquanto eu vou com isso aqui Research points A próxima coisa Acho bem provável Terceiro no exército Caramba Me agrada Mas poderia O industrial Nem se compara Com as outras potências Eu tenho muitos Exércitos Empregados Muitos caras Desempregados Em Nova York Uou Pera aí Isso é perigoso Nova York New England New Mexico Nova York Por que eu tenho Tantos caras Desempregados Aqui Eu tenho Fábricas Aqui Eles deveriam Se empregar Aqui Eu vou Encorajar Clerks Aqui Se é necessário Definitivamente Aqui é Como é 30 mil Eu precisaria De 6 mil Caras Clerks Aqui E 50 mil Eu precisaria De 5 10 10 mil Clerks É Definitivamente Eu vou começar A encorajar Clerks Aqui Em Nova York Melhor a coisa Perfeito Esse cara Aqui Ele está Com o CIS No máximo A gente Vai recuperar Eu da meada Rapidinho Tenho Pontuação Para gastar Com a Grécia Vamos fazer Isso Diplomacia Na Europa Ok Perfeito A Grécia Grécia Eu posso Sair do cordial E me tornar Friendly Meu Deus Do céu Caramba Foi complicado Isso aqui Ei Ok Tô brigando Com você E tal Mas nós somos Amigos Norte América Norte 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 Ah Eu preciso Melhor a minha relação Com a Bavária Também E Bavária Eu sou seu amigo Tá tranquilo E acabou os pontos Na verdade Não acabou Não Posso vir aqui Na Grécia Uou 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 Aquilo ali Significa uma coisa Galera Significa Colonização Tá Colonização Eu vou deixar Para começar A colonização No próximo episódio Tudo bem Eu acho que fomos Os primeiros A descobrir Não vejo Ninguém colonizando Aqui primeiro Então É Muito provavelmente Nós somos os primeiros O que é extraordinário Tá Na África Eu vou colocar mais O que é extraordinário Poder colonizar Esses lugares Primeiro Com tantos pontos Assim Tá Extraordinário É isso aí Tá Exato Em Mentens Quer dizer que se eu Aumentar a manutenção Tem aqueles pontos lá Maybe I don't know Isso aí galera Eu espero que vocês Estejam curtindo Tá A partir do próximo episódio Eu vou começar A colonização E caramba Eu queria muito Fazer isso Inclusive eu peguei Brunei aqui Esses lugares Justamente para poder Fazer isso Tá E vamos lá Vamos começar a colonização Começar forte aqui Talvez eu pegar Talvez eu pegar algumas Algumas ilhas Tentar bloquear Tentar bloquear As potências De colonizar Uma grande parte Aqui E provavelmente Nós vamos Nos concentrarmos Muito nessa região Quanto mais rápido Nos colonizarmos Nessa região Melhor É isso aí É isso aí galera Meu nome é Waka Espero que vocês Tenham se divertido Mais nesse episódio E até o próximo episódio De Victoria 2 Tchau Tchau